Bom, a gente segue por aqui, agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que está lá na Lagoa. Ei, seu Alfredo, hein? Não veio a mega cena da virada, não veio aqui, não veio nada pra Três Lagoas. Daqui a pouco eu vou falar. Como é que tá a movimentação aí na Lagoa, meu amigo? Bom dia! Aproveitar e assim fazer aí a caminhada, o pessoal tá aproveitando pra poder fazer os exercícios durante esse período que, felizmente, com a chuvinha de ontem, deu uma amenizada no tempo, no clima, né, que é sempre quente aqui entre as lagoas. Agora, o pessoal já está se preparando para o horário do almoço, aqueles que vão almoçar estando pra casa, aqueles que já almoçaram estão vindo pra cá pra aproveitar a tarde e tomar um tereré debaixo da sombra com essa vista aqui da Lagoa Central, Israel. Pedro, lá pelo centro, você que andou hoje pela manhã, como é que tá o movimento lá? Tem algum comércio aberto? Eu acho que creio que não, né? Não, não, tudo fechado, Israel. Apenas aquelas pequenas lojas dos bairros que estão funcionando, que os comércios, os mini-mercados que estão funcionando, mas na área central tudo fechado, exceto, é claro, aqueles vendedores ambulantes que estão passando por ali à espera de encontrar algum cliente ali na Praça Central pra poder vender o sorvete, o picolé ou a água de coco já na garrafinha pro pessoal que vai passar a tarde na Praça Central ou então aqui na Lagoa festejando, curtindo aí esse feriadão. E aí Tchau, tchau.